Música Muitas pessoas tem o hábito de só completar o óleo quando está baixo, sendo que o mais adequado é fazer a troca completa do lubrificante. Esse erro pode custar caro, se não for substituído, o óleo fica mais sujo que o normal, já que além de lubrificar, ele também tem a função de eliminar determinados resíduos da combustão. Luiz Carlos, mecânico na Iense, traz orientações. O óleo lubrificante tem a função de manter a lubrificação e não deixar que as peças entrem em atrito, certo? Onde a lubrificação também tende ao que? Na hora da explosão, na hora da queima do combustível, não manter as peças superaquecidas. E o que pode acarretar a pessoa ficar sem essa troca de óleo? Olha, a falta de manutenção na troca de óleo pode causar o que? Danos internos nas partes de lubrificação, é lógico, na parte da bomba de óleo, como também no fluxo do funcionamento do veículo. O veículo pode literalmente deixar de funcionar? Exatamente, pode o que? A causar borras, a perca da falta de óleo, que é a falta de lubrificação, pode causar travar essas peças. E pode também, é lógico, acarretar problemas na parte, lógico, de funcionamento do motor. E tem um tempo, quantidade de quilômetros, como que funciona o critério para determinar qual o momento correto para se trocar o óleo? Olha, hoje é até difícil a gente falar isso em termos no Brasil, porque todos os óleos praticamente estão fabricados fora do Brasil. As nossas linhas que nós temos aqui no Brasil, que são companhias bastante já trabalhando em termos de lubrificação, todo lubrificante tem, entre uma troca e outra, 5 mil quilômetros. Ou também, 6 meses, o que vem ser primeiro. Todos os óleos, tanto semisintético, sintético, mineral, ele tem a função de quê? De lubrificar, mas após 6 meses ou 5 mil quilômetros, eles vão perdendo o quê? Aditivação e vão perdendo aquilo que tem de melhor no óleo. Luiz Carlos ainda chama a atenção para a diferença entre os tipos de óleo. A gente tem que ficar atento também com óleo de motor, mas principalmente fluido de freio, óleo de direção e também o fluido da caixa, que é o óleo de caixa. Câmbio também, como o câmbio automático ou manual, ele tem um óleo também específico para cada carro, cada condutor, tem que sempre estar observando isso aí. O óleo de freio, porém, é lógico que é o mais importante do carro, que a perca do óleo de freio pode causar sérios danos e também, é lógico, um acidente. Certo? Como o óleo de transmissão, que assim nós chamamos, é um óleo bastante complexo, é que hoje você procura uma oficina mecânica, uma troca de óleo, já para a pessoa já estar indicando também, é lógico, um óleo de transmissão. O óleo de transmissão, ele também tem as suas diferenças, certo? Que hoje praticamente todos os carros procuram trabalhar somente com a linha de óleo de transmissão e um óleo de transmissão automática. Eu tenho aqui, hoje, um dos maiores fabricantes na linha de óleo de transmissão automática, certo? Mas também, eu tenho também vários outros tipos de óleo e que cada veículo vai estar trabalhando. Como também, o fluido de freio, que temos aí, todas as companhias vão trabalhar com DOT 4, DOT 3, DOT 5 e também com óleo mineral, que é o fluido de freio, que nós chamamos do DOT 3. Hoje, praticamente todos os veículos de 2000, 2002 para frente, ele vai trabalhar com a linha de fluido de freio sintético também, que é onde o quê? Não pode estar se perdendo e estar baixando esse óleo, porque vai causar sérios danos ou até causar um acidente no condutor. O óleo de câmbio, ele é um óleo mais específico, porque lá se trabalha o quê? Ele trabalha, assim, em engrenagens. E a cada revisão que o condutor for fazer no seu veículo, ele deve sempre estar pedindo a quem for fazer essa manutenção para estar conferindo esses óleos. Esse pedido é importante ressaltar que sempre que houver dúvidas, procure um especializado que o condutor vai estar em boas mãos. Exatamente. Sempre alertando quem for dar manutenção para conferir, for fazer viagem, você vai viajar com a sua família. É uma segurança para você e também para o seu bolso, que é com o seu veículo.